Vitara, um nome carregado de história e que traz a tradição de nada menos quase 30 anos de pioneirismo e ao mesmo tempo simboliza inovação. Quer apostar? Então dá só uma olhada em sua mais nova geração, que estreia no Brasil para sacudir o segmento e sobra energia para isso. Além de ter em mãos todo o comprometimento da Suzuki, o novo Vitara está muito mais tecnológico. Conta com um powertrain inédito que garante o menor consumo da categoria e ainda dispõe de tração 4x4 All Grip. E isso é apenas o começo. O SUV chega em dois modelos diferentes, seis versões e duas variações de motorização. Ou seja, não faltam opções para agradar todos os perfis de consumidor. Completamente renovado, o visual traz a essência do design da família Vitara agora modernizada, com linhas que garantem uma pegada muito mais robusta. Diversos detalhes foram incorporados para dar um toque a mais de sofisticação, como o contorno dos faróis na cor vermelha, extratores de ar cromados, rack de teto prata, maçanetas na cor do veículo, retrovisores com acabamento acetinado e pisca integrado. Além das rodas de 17 polegadas em preto. Enquanto isso, faróis de neblina DRL aumentam a segurança durante o dia. A aerodinâmica também foi otimizada no novo Suzuki Vitara, e inclusive justifica as linhas descendentes do teto, que permitem um fluxo de ar contínuo. O interior do modelo mistura contornos marcantes e esportividade, características reforçada pelos pedais em alumínio e os bancos esportivos com costura vermelha. Mesmo acabamento dado ao volante em couro, que reúne comandos de áudio, cruise control e limitador de velocidade. Para garantir mais comodidade, a chave é presencial e o veículo é ligado pelo botão de partida, enquanto a climatização é garantida por ar-condicionado digital e automático. Totalmente em linha com a tendência de conectividade, o SUV conta com uma central multimídia que é um show à parte. Com uma tela grande de 10 polegadas e comandos bem similares aos tablets, é bem fácil de manusear. Ela permite o compartilhamento da internet do celular para fazer uso de aplicativos como o Waze, YouTube e Spotify, por exemplo. E ainda dá para usar o aparelho como um hotspot, fornecendo Wi-Fi para todos os aparelhos que estiverem próximos. Com sistema operacional Android, tem 16 GB de memória interna. O novo Suzuki Vitara inaugura um powertrain inédito, que equipa a versão 4Sport. É o novo 1.4 litros turbo de 146 cavalos de potência e 23,5 kgfm de torque, que esbanja a performance com uma tecnologia que garante ao mesmo tempo aumento de potência, torque e eficiência. O consumo médio por aqui é de 12,8 km por litro, sendo 12,1 km por litro na cidade e 13,67 km por litro na estrada. Tudo isso se deve à sua construção. Que utiliza alta tecnologia e metais extremamente leves e de última geração, garantindo desempenho e baixos níveis de emissões de poluentes. Esse propulsor está aliado a uma transmissão automática de seis velocidades e paddle shifters, para uma tocada mais esportiva. Nessa configuração, há também as funções Hill Hold, que não deixa o veículo descer nas partidas em rampa, e o Hill Descent, para descidas acentuadas mais suaves e controladas. As versões 4U e 4All são equipadas com motor em alumínio 1.6 litro, de 126 cv e 16,7 kgfm de torque. No Vitara 4U, o câmbio é o mesmo automático de seis velocidades e paddle shifters, com trocas rápidas que privilegiam o conforto, enquanto o Vitara 4All tem como opção um câmbio manual de cinco marchas. Todas as versões contam com o moderno e prático sistema Auto Start Stop, que desliga o motor para poupar combustível e preservar o meio ambiente. A direção elétrica é de série e garante mais agilidade nas manobras. Um dos destaques no novo Suzuki Vitara é o sistema All Grip, que em poucas palavras é o responsável por oferecer mais segurança e praticidade em qualquer tipo de terreno, garantindo excelentes performances no uso on-road e off-road. Ele funciona assim, interpreta o movimento do motorista ao volante, combinado com o micro-escorregamento dos pneus no solo, para modular a distribuição de torque entre as rodas e o esforço do volante. Se necessário, o sistema ainda aplica frenagem de forma individual em qualquer uma das rodas, para garantir aderência e tração. O nome All Grip está diretamente relacionado com a tecnologia de aderência total, capaz de controlar não só a transmissão de força às rodas do eixo traseiro, como também de atuar em conjunto com os sistemas de motor, transmissão, controles de tração e de estabilidade e direção. E ele trabalha em quatro modos. O Auto, que prioriza a economia de combustível e muda automaticamente de 2WD para 4WD, de acordo com a necessidade. O Sport, atua em diversos sistemas do veículo, como o ponto de troca das marchas e as características de torque do motor. O Snow Mud, para melhorar o desempenho em pisos de baixa aderência. E o Lock, de tração integral para os maiores desafios off-road, fazendo uso combinado do sistema de controle de tração. Para completar, toda a linha é equipada com suspensão dianteira McPherson e traseira com eixo de torção. Para estabilidade e conforto, o sistema de freios é completo, garantindo a melhor frenagem por meios do ABS com EBD, Brake Assist e Brake Override System. A segurança dos ocupantes é reforçada por sete airbags e o veículo conta ainda com sensores de estacionamento e frontal, além de câmera de ré. Com a nova geração do Vitara, a Suzuki reacende o brilho de um modelo que se beneficia de uma trajetória de sucesso, agora muito mais forte e moderno. A primeira geração do Vitara, a Suzuki reacende o brilho de um modelo que se beneficia de uma trajetória de sucesso, agora muito mais forte e moderno. Transcrição e Legendas Pedro Negri